No Vale do Aço, no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, o idoso de 68 anos, vítima de um acidente próximo à cidade de NAC, na BR-381, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Berto Dias dos Santos morreu durante atendimento médico. Ele era natural da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. O seu Berto dirigia um carro de passeio que bateu contra uma carreta. Esse acidente aconteceu na última quarta-feira. Obrigado.